Sale show, o cara É muito lindo o que a gente tá vivendo Não me deixa mais, por favor Não sei mais viver sem o seu amor Fica comigo, eu peço por favor Nunca mais sinto só com você Tudo é melhor e quando você me abraça A minha vida fica mais melhor Fica comigo, por favor Me ama sempre como ninguém me amou Quando for embora, pede mais um beijo meu O seu amor é meu, o meu amor é seu Pede mais um beijo, mais um beijo meu O seu amor é meu, o meu amor é seu O seu amor é meu, o meu amor é seu Você me pediu É lindo demais o que a gente tá vivendo Não tem como esquecer, tô entendendo Não me deixa mais, nunca, por favor Não sei mais viver sem o seu amor Fica comigo, eu te peço por favor Nunca mais me deixe, nunca, por favor Nunca mais me deixe, me ama Porque o seu amor é meu, o meu amor é seu E chega e pede só mais um beijo meu Não vou mais falar em desilusão Você machucou o meu coração Tanto que eu te amei, você não deu valor Você me feriu, só me magoou Pode me esquecer, não quero mais sofrer Estou saindo agora, é melhor ir embora Eu já te esqueci, desse amor esqueci Foi tudo mentira o que você me falou Estou saindo da sua vida Não quero adeus, nem despedida Peço por favor, desisto desse amor Estou desistindo desse falso amor Sei que você nunca me amou Estou desistindo desse nosso amor Estou desistindo desse falso amor Estou desistindo, você não deu valor Vem com o Sali Show, vem Pode me esquecer, não quero mais sofrer Estou saindo agora, é melhor ir embora Já desisti desse falso amor Estou desistindo, tudo acabou Não quero mais adeus, nem despedida Peço por favor, saia da minha vida Estou desistindo desse falso amor Saia da minha vida, porque tudo acabou Não quero adeus, nem despedida Peço por favor, saia da minha vida Não vou falar, pra mim acabou Estou desistindo desse falso amor Estou desistindo desse falso amor Estou desistindo desse falso amor Vem com o Sali Show, menina Minha minha me liga, toda estressada Tá toda dozinha, ela tá agoniada Minha mulher me liga, toda estressada Toda nervosinha, tá toda agoniada Minha mulher me liga, toda estressada Tá nervosinha, tá toda agoniada Eu fico tentando ouvir essa danada Mas eu não escuto, eu não escuto nada Eu não escuto nada, eu não escuto nada Eu tô tomando uma, tô no meio da mulherada Eu não escuto nada, não escuto nada Eu tô tomando uma aqui no meio dessa zoada Eu não escuto nada, eu não escuto nada Eu não escuto nada, nós tem mais, vai Eu não escuto nada, eu não escuto nada Fiquei admirado Fiquei admirado Fiquei impressionado Quando eu te vi Eu me aproximei Eu me apaixonei Se você me disser Que vai ser a minha mulher Você pode pedir Em tudo que você quiser Se você disser Se você disser Vai machucar meu coração Pode crer Que eu vou Correr na solidão Se você me disser Que vai ser a minha mulher Você pode pedir Em tudo que você quiser Se você disser Se você disser Não Vai machucar meu coração Pode crer Que eu vou Morrer na solidão Morrer na solidão Quando eu te vi Eu me aproximei Eu me aproximei Se você me disser Se você me disser Se você me disser Que vai ser a minha mulher Você pode pedir Em tudo que você quiser Se você disser Se você disser Se você disser Me disser que vai ser a minha mulher Você pode pedir E tudo que você quiser Se você disser não Vai machucar meu coração Pode crer que eu vou Morrer na solidão Aqui é tudo ao vivo, papai Vamos cimar! Sabe, show! Simba! Paulo Guida produzindo tudo ao vivo, menino Já se inscreveu no canal aí? Pode curtir Paulo Guida Produções Sabe, show! O cara do Piseiro Bom Fazendo sucesso pra tocar nos paredões Simba! Sabe, show! O cara do Piseiro Bom Tudo que você já me pediu Corri atrás Corri atrás, fiz questão de fazer Pai, você sempre me disse não E agora o que eu posso dizer? Estou apaixonado por você Consigo te esquecer Dói no meu coração Estou sofrendo Na solidão Na solidão O meu pobre coração Só chama por você Por quê? Simba! Simba! Tirei! Corri atrás, fiz questão de fazer Se você de cara dissesse que não Já teria conseguido te esquecer Mas você sempre dá esperança E agora o que eu posso dizer? Estou apaixonado por você Não consigo te esquecer Meu pobre coração Estou sofrendo Na solidão Por que você não disse não? Não sei mais o que fazer Pra te esquecer O nome dele é Sally Show Pra tocar seu coração Eu só queria te falar Eu não tô pronto pra te amar É a verdade eu tenho que te falar Se você realmente gosta de mim Você vai aceitar O nosso fim Eu tô precisando de um tempo pra pensar E as ideias eu poder reorganizar Não quero mais te dar desilusão nesse momento Quero seguir em frente Esquecer o que passou Quem sabe um dia encontrar Um novo amor Esqueça por favor Eu só queria te falar E não tô pronto pra te amar É a verdade eu tenho que te falar Se você realmente gosta de mim Você vai entender Você vai entender O nosso fim Eu tô precisando de um tempo pra pensar Eu tô precisando de um tempo pra pensar E as ideias eu poder organizar Não quero mais desilusão nesse momento Quero esquecer Quero esquecer Tudo o que passou Quem sabe um dia encontrar Um novo amor Me esqueça por favor Me esqueça por favor E vem com o Sali Show Sali Show O cara do piseiro bom Pra você Pra lançar Vamos lá, menino, sucesso! Eu sei que o seu coração Tá machucado até demais Por um grande amor Que um dia te deixou pra trás Mas o que eu te peço é que Não desistir Não desista do amor Não desistir Não desistir Não desistir E eu te provar Que existe amor E alguém capaz de te amar Se ele te traiu Foi ele quem perdeu Foi ele quem perdeu É hora de se valorizar Agora estou aqui Estou pronto pra te amar Vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Sali Show Essa é mais uma da gente aí, vai Do piseiro bom Pra você Pra lançar Sei que você sofreu com a desilusão Enfim Mas eu te peço Só mais essa vez Confie em mim O que eu vou fazer Se você não me deixar E eu te amar Que existe alguém capaz de te amar Se ele te traiu Foi ele quem perdeu É hora de se valorizar Agora eu tô aqui Estou pronto pra te amar O que eu vou fazer Se você não me deixar E eu te provar Que existe amor E alguém capaz de te amar Se ele te traiu Quem perdeu Foi ele É hora de se valorizar Agora estou aqui Cheguei para ficar Vem, Sali Show Tanto que te amei Mas você nunca me deu valor Então eu decidi Estou indo embora Vou pegar tudo que é meu Essa casa não fico mais Vou fazer minhas malas Porque o homem não chora Não adianta me pedir E implorar pra eu ficar Tanto que eu te falei Mas você não quis me escutar Foi você quem quis assim Agora deixa como está Já me decidi nessa casa Já não fico Indo embora Não há de implorar Tchau Estou indo embora Não Adianta chorar Foi você quem quis assim Não insista Não me peça Não me peça pra ficar Segura na aula Tanto que eu te amo Mas você nunca me deu valor Por isso Por isso eu decidi Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Vou implorar Estou indo embora Não me peça Não me peça Não me peça pra ficar Não me peça pra ficar Não me peça O que adianta O que adianta Você fingir que é uma santa Eu não vou acreditar Pode parar de falar E vê se me escuta Só por um instante De federal pra amante Ela nunca vai te amar Será que vocês dois Acham que eu sou idiota Eu sei Eu sei Que toda noite Se encontram pelas minhas costas Mas eu Não vou perder o meu tempo Nem por um momento Vai Federal pra amante É o nome da canção Segura, menina É o nome da canção 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 Vou ficar aqui Lembrando Do que passei Que todo amor Desse mundo Que eu te dei Eu sei Que foi tudo assim O meu coração Não te quer mais não Adeus solidão Adeus pra você Acabou de me perder, pode me esquecer Não quero nem te ver Eu quero ser feliz com um novo amor Não quero nem lembrar Porque tudo acabou, sua horrorosa Saiba que me perdeu É o fim do nosso amor, se acabou, eu quero ser feliz Com um novo amor, não quero nem lembrar Porque tudo acabou Sua horrorosa, saiba que me perdeu É o fim do nosso amor, se acabou, eu morreu Vai chorar demais, vai dizer que eu te abandonei Mas o tempo vai te ensinar tudo que eu te falei Que eu quero ser feliz com um novo amor Não quero nem lembrar porque tudo acabou Sua horrorosa, saiba que me perdeu É o fim do nosso amor, se acabou, eu morreu Não vou ficar aqui lembrando tudo que passei E todo o amor desse mundo que eu te dei Eu sei foi tudo assim, o meu coração Não te quer mais não, adeus solidão Adeus pra você, não quero nem te ver Pode me esquecer, não quero nem te ver Que eu quero ser feliz com um novo amor Que eu quero ser feliz com um novo amor Não quero nem lembrar porque tudo acabou Sua horrorosa, saiba que me perdeu É o fim do nosso amor, se acabou, eu morreu Eu quero ser feliz com um novo amor Não quero nem lembrar porque tudo acabou Não quero nem lembrar porque tudo acabou Sua horrorosa, saiba que me perdeu É o fim do nosso amor, se acabou, eu morreu Vai chorar demais, vai dizer que eu te abandonei Vai chorar demais, vai dizer que eu te abandonei Mais um tempo, vai te ensinar tudo que eu te falei Que eu quero ser feliz com um novo amor Não quero nem lembrar porque tudo acabou Sua horrorosa, saiba que me perdeu É o fim do nosso amor, se acabou, eu morreu Sabe, show! Sabe, show! O cara do piseiro bom Arrocha aí, menino! Balança! Balança! Minha mulher me liga, toda estressada Tá toda dozinha, ela tá agoniada Minha mulher me liga, toda estressada Toda nervosinha, tá toda agoniada Minha mulher me liga, toda estressada Tá nervosinha, tá toda agoniada Eu fico tentando ouvir essa danada Mas eu não escuto, eu não escuto nada Eu não escuto nada, eu não escuto nada Eu tô tomando uma, tô no meio da mulherada Eu não escuto nada, não escuto nada Eu tô tomando uma aqui no meio dessa zoada Eu não escuto nada, eu não escuto nada Eu saí cedo e não chega de madrugada Minha mulher me liga, toda estressada Toda nervosinha, toda agitada Minha mulher me liga, toda estressada Toda nervosinha, toda gordinhada Eu tô no meio dos amigos, não escuto nada Tá um barulho todo, tá uma zoada Não escuto nada, não escuto nada Eu tô aqui tomando uma, tô no meio dessa zoada Eu não escuto nada, não escuto nada Eu tô tomando uma, tô no meio da mulherada Não escuto nada, não escuto nada Tô aqui tomando uma, tá um barulho, uma zoada Não escuto nada, não escuto nada Tô aqui tomando uma, eu sou o rei da mulherada Não escuto nada, não escuto nada Eu tô aqui tomando uma, tô no meio da mulherada Eu não escuto nada Tô aqui tomando uma, só chego de madrugada Sali Show, o cara do piseiro bom Pra você balançar